E olha, vem pra cá agora falar com outro camarada que também já tá atento e aposto posicionado aqui pra voltar ao vivo junto com a gente, porque dessa vez o Alfredo Neto volta ao vivo pra falar de um esquema que parece mentira, mas é real. Aconteceu, um esquema de disquipó, né Alfredo? Que até tava aí uma certa facilidade no pagamento pra clientela. Como que funcionava isso, abençoado? Isso mesmo, Rude. Se tinha as pessoas que estavam temerosas aí no comércio tradicional, fazer as compras e muitos optaram pelo disque entrega, os usuários viciados em drogas também se modernizaram. Em Translagos estava funcionando há dois meses o disquipó. Um rapaz de 30 anos que por mensagens de WhatsApp fazia entregas de cocaína na residência do usuário, do cliente. E para aumentar a comodidade do cliente, ele oferecia também um serviço de pagamento no débito ou crédito no cartão. Ele levava maquininha de cartão de crédito. Ele tinha todo tipo de negócio. Aceitava cartão, dinheiro, cheques, campo, galinha. Não tinha problema com o rapaz pra fazer a negociação. O problema que ele não sabia é que o local aonde ele ia fazer a entrega estava sendo monitorado pela polícia, que já havia recebido informação desse esquema criminoso de disque entrega de entorpecentes. A hora que ele viu a polícia militar na rua João Gonçalves de Oliveira, no bairro Interlagos, tentou fugir com o carro, mas não conseguiu. A polícia conseguiu alcançar. Ele tentou jogar a sacola com entorpecentes pra fora do carro, mas foi impedido. Os policiais conseguiram capturá-lo com a droga. Dentro da sacolinha, os policiais encontraram dez papelotes de cocaína, além da maquininha de cartão e dinheiro de outros entorpecentes que ele já havia vendido antes de ser preso. O homem disse que há dois meses estava fazendo esta venda de entorpecentes pra levantar uma graninha para passar aí por conta da dificuldade. O rapaz recebeu voz de prisão e foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante e em seguida levado para o Presídio de Segurança Média de Tras Lagoas. É um crime que também não perde tempo e inova. O problema é que poderiam estar inovando pra ganhar o dinheiro honestamente de forma legal, né, Ruth? Podiam usar todo esse empenho aí, né, pra, quem sabe, abrir um comércio de verdade, né, colaborar com a sociedade, colaborar com a cidade, mas não, né, quer fazer coisa errada. Porque tem gente que nasceu pra fazer coisa errada mesmo, tem gente. Irmãozinho, obrigado pela sua participação, daqui a pouco você volta ao vivo aqui no Pulseira de Prato. Sabe o que eu fico imaginando, meu diretor? O cara, não só o cliente, né, que liga lá, Alô, tudo bom? Me vê? Eu ia falar assim, me vê meio quilo, né, mas meio quilo é muito. Acho que os caras compram por grana. Alô, me vê? 200, porque você vai na padaria, 200 gramas, 200 gramas de presunto? Esse não, ele ligava lá, presta atenção, você não pode ser criança. Alô, me vê 200 gramas de pó? Aí o cara do outro lado atendia, né? Sim, sim, o senhor quer importada, nacional. Olha! Porque tinha opção também, né, tem que ter uma gama de produtos. Aí o cara escolhia e falou, ok, forma de pagamento, cartão, ok, vou mandar a maquininha então pro senhor, tá bom? 20 minutos, chega na sua casa. É copo de pizza, gente. Vai, pessoal! Droga, tá assim agora. Tá mais fácil que comprar pizza. Tá assim. O traficante ficou cara de pau, já não tem mais medo de nada, muitas vezes já faz até uma reservinha, uma grana ali pra poder pagar o advogado, porque sabe que uma hora a casa cai. E assim tá indo. Virou negócio, virou negócio não, o negócio virou há muito tempo, né? Só virou um negócio fácil, que agora qualquer um acha que pode entrar no crime organizado, pode montar a sua quadrilha. Todo mundo quer ser Pablo Escobar, né? Todo mundo quer montar o seu cartel. Mas a conta uma hora chega, a casinha cai, a polícia dá o atraque, e o cidadão vai parar atrás das grandes. E todo trabalho, toda grande que juntou vai pra mão dos advogados. No fim, quem ganha em dinheiro mesmo é o advogado que vai tirar esses camaradas da cadeia, né? Rui! É. E agora, molhou por pessoas, risca, o quê? Polícia! Rodou, rodou! Rodou! Rodou, rodou! Rodou, rodou! Rodou!